Olá, amigos do YouTube, tudo bem? Aqui é o Dr. Nicodemus Vaz, de volta com mais um vídeo para vocês. No vídeo passado, vocês viram que eu falei sobre o que era o esporão de calcânio, o que era a faecite plantar. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como a gente diagnostica, como nós damos o diagnóstico do esporão de calcânio da faecite plantar. Então acompanhe esse vídeo até o fim para você saber de tudo isso. Para nós chegarmos ao diagnóstico do esporão de calcânio, o primeiro exame que solicitamos é o raio-x. Esse raio-x normalmente é feito com o pé em perfil, ou seja, o pé de lado, que a gente vê o calcanhado de lado. E tem uma outra incidência que é chamada de incidência axial. Essa incidência, o raio vem de cima para baixo no calcanhar, como eu vou mostrar para vocês aqui nessa figura. Observem. Aqui nesta imagem, você observa o raio-x feito de perfil, que é o raio-x de lado do calcanhar. E nesta outra aqui, o raio-x feito em axial. Você observa que o raio vem de cima e o filme fica embaixo do calcanhar. Então o raio-x é axial. Nesta imagem aqui, você observa o raio-x feito de lado, a imagem do calcânio, do osso calcânio de lado. Observando aqui embaixo um pequeno esporão de calcânio. Nesta outra imagem, o raio-x feito de lado, novamente, que é o perfil do calcanhar. Observando um grande esporão de calcânio, um esporão bem grande mesmo. E nesta outra imagem, você observa a incidência axial, como eu falei para vocês, como fica o calcanhar. Ok? Como fica o osso calcânio olhando na incidência axial. Outro exame bastante solicitado para nós vermos a questão do esporão com a faicite plantar é a ultrassonografia do pé. Então é importante. Normalmente, eu solicito o raio-x do calcanhar e a ultrassonografia do pé. Porque na ultrassonografia, nós observamos a inflamação da faice plantar, que é aquela membrana, como eu mostrei no vídeo passado para vocês, que sai do calcanhar e vai para frente do pé. Então, quando tem uma inflamação nessa faice plantar, nós observamos na ultrassonografia também. Em muitos casos, nós podemos observar também uma ruptura, quando está rompido, rasgado a faice plantar. Normalmente, essa ruptura, quando está rasgado, a gente vê mais em atletas que tiveram um trauma muito grande na hora de uma competição, de uma corrida, uma prática de futebol, de vôlei. Às vezes, com esforço muito abrupto, pode ter rompido a faice plantar. E nesse caso, a gente também vê na ultrassonografia. Então, só para vocês saberem o que é a ultrassonografia, é quando a gente usa um aparelho, que é um transdutor aqui, que a gente coloca o gel na pele. E através desse aparelho, a gente consegue enxergar uma imagem numa tela, que é reproduzida numa tela. O importante da ultrassonografia é que depende muito do examinador. O diagnóstico é quem está olhando a imagem, o médico que está olhando, é que consegue visualizar melhor. Depende muito de quem está examinando. E um exame bastante solicitado também para ver a faice plantar e o esporão de calcânio é a ressonância magnética. Só que a ressonância magnética eu não peço para todos os casos. Eu geralmente peço quando eu suspeito de alguma lesão maior na faice plantar, uma ruptura da faice plantar, ou uma inflamação que às vezes a gente não conseguiu detectar na ultrassonografia, e ainda ficou na dúvida, no diagnóstico, então a gente pede a ressonância magnética. Aqui eu vou mostrar para vocês, mais ou menos, como a gente vê a imagem da inflamação da faice plantar pela ressonância magnética. Observe aqui. Então, nessa imagem aqui, você vê o osso calcânio na ressonância magnética, e aqui a faice plantar saindo de baixo do osso calcânio. E nesta área que está a seta, você vê uma lesão da faice plantar. Pode ser um processo inflamatório, que é a faice plantar. Algumas vezes nós observamos na ressonância também, uma ruptura quando está rasgada a faice plantar. E às vezes uma ruptura com um trauma, um esforço abrupto no calcanhar, numa prática esportiva, pode arrancar essa faice plantar e ter uma ruptura. E assim, observamos normalmente, na grande maioria das vezes, nós observamos realmente a inflamação da faice plantar, que é quando a faice plantar está com um processo inflamatório, como você observa aqui na ponta da seta. Então, esses são os três principais exames que nós solicitamos para o diagnóstico do esporão de calcânio e da faice plantar. Tá ok? Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, inscrevam-se no meu canal para receber atualizações periódicas. E também acompanhem minhas redes sociais, eu tenho meu perfil no Instagram, e minha página no Facebook, ambos é arroba doutor Nicodemos Vaz. Então, aguardo vocês até o próximo vídeo em que irei falar do tratamento do esporão de calcânio e da faice plantar. Então, até lá e até a próxima! E até a próxima! Tchau!